E aí, suas nerds! E seus nerds também! Eu sou a Karina e finalmente está começando mais um Bom News de volta aqui no nosso cenário! Mas antes, não esquece de já deixar o seu like e vamos propagar a palavra nerd! Críticos se recusaram a assistir novos mutantes? Tá certo? É isso mesmo? Testo? Tá! Ok! Galera, se liguem só nessa notícia! A Disney não promoveu cabines de imprensa para o filme Novos Mutantes, que estreou nos Estados Unidos! E os críticos se recusaram a assistir o filme junto com o povão, com medo do coronavírus! Errado não tá! Um dos primeiros veículos a afirmar que não faria crítica foi o DAV Club! Outros críticos como Brian Talarico, do RogerEbert.com, Ty Burr, do Boston Globe e IndieWire também afirmaram que não vão escrever sobre os novos mutantes! Até que o estúdio estabeleça uma forma segura de assistir ao filme! E o IndieWire ainda complementou! Abre aspas! Não é incomum os estúdios não exibirem filmes com antecedência para os críticos! Especialmente estúdios de filmes que estão destinados a críticas negativas! O que parece ser o caso de Os Novos Mutantes! Fecha aspas! O filme de terror dos jovens heróis do X-Men foi adiado 5 vezes! E traz a brasileira Alice Braga no elenco! Deixem aí nos comentários se vocês concordam com essa postura dos críticos! Só o Marcelo que tá ansioso pelos Novos Mutantes! Essa é... Ah, Marcelo, é demais! Tô sim! O louco, meu! Fall Guys é o jogo mais baixado da história da Playstation Plus! Segundo o tweet da conta oficial do Playstation! É 10 barra 10! Entre os assinantes da PS Plus, o game virou um baita sucesso! Que superou o Rocket League! E até mesmo títulos da série Call of Duty! Mas, por causa da concorrência, a Sony não divulgará quantas cópias do jogo foram baixadas! O divertido Battle Royale, estilo Olimpíadas do Faustão, já vendeu mais de 7 milhões de unidades! Na Steam no PC! Fall Guys fez tanto sucesso que a conta oficial no Twitter tem mais de 1 milhão de seguidores! O jogo desenvolvido pela MediaTonic se tornou bastante acessível graças a sua jogabilidade simples! Assim que foi lançado, muitos usuários tiveram um problema de conexão devido à demanda inesperada! E isso fez com que os servidores do jogo não aguentassem! A versão gratuita ficará disponível na PS Plus até o final de agosto! Então, se você ainda não baixou, corre que ainda dá tempo! Bom... Deu um trocado pro seu bruxo! Avalha abundante! Avalha abundante! The Witcher ganhará game mobile de realidade aumentada no estilo Pokémon GO! Quem confirmou essa notícia foi a CD Projekt Red! Mas não se anime muito não, pois o game se passará antes dos eventos canônicos da franquia! Say what?! Isso quer dizer que, infelizmente, não veremos o bruxão Geralt, Yennifer, Triss e Ciri! Ou outros personagens marcantes! Segundo a produtora, o jogo promete uma aventura épica! Que levará o jogador ao coração do que significa ser um caçador de monstros! No elenco de criaturas, o game trará uma mistura de monstros inéditos e outros já conhecidos do universo! The Witcher Monster Slayer será gratuito para Android e iOS! Ainda não foi divulgada a data de lançamento! E aí, curtiram as novidades? Por hoje é só! Compartilhem este vídeo com seus amigos pra dar aquela forcinha! E ativem o sininho pra receberem sempre um novo boom! E aí, curtiram as novidades?